La Paz Legal Peraí Olha aqui como era Vixe, aqui devia ser aqui, né? Olha como era desabitado Ali é a linha do litoral, né? E aqui é a base É bonito, né? Quando se desenvolve a história, né? É Eu gosto dessas histórias assim Você está em caixa de museu, né? É Aí é gostado aqui Olha a imagem da hélice dos dirigidos Projetado por Augusto Severo Augusto Severo, meu amor É O governador aqui O dirigido é o Pax Projetado por Augusto Severo Projetado por 1902 Estou vendo Olha, meu amor Foi em Paris, ó Olha aqui, que massa O projeto dirigido ao Pax Foi a laboratura Augusto Severo e Jorge Sacha E construí por Henry Blanchambre Em Paris Ao custo de 175 mil francos Na época O voo com o dirigido São concordas É o tamanho do hangar que tinha que fazer Em 4 de maio de 1902 Augusto Severo realizou a primeira experiência de voo Como dirigido ao preso ao chão por cordas Ainda preso por cordas A experiência do voo foi repetida nos dias 5 e 8 de maio de 1902 No dia 12 Se deu uma grande experiência de voo Quando o dirigido alcançou cerca de 400 metros Realizando diversas evoluções Que consagram Augusto Severo como primeiro aeronáutico Pioneiro aeronáutico Pioneiro aeronáutico Projeto componente industrial por Augusto Severo Em janeiro de março de 1901 Projeto balão dirigível para solicitação da patente francesa Autoria de Augusto Severo Paris, 39 mil e 1902 É por isso que hoje A patente ficou para os franceses Mas é da autoria de Augusto Severo Aí o francês patenteou Entendi É o balão 1902 1902 1902 É Ó, meu amor Foto de Augusto Severo Durante a construção do Bartolomeu de Gusmão Olha, o avião presidencial chama Augusto Severo Em homenagem a ele Não, não, olha aqui Esse aeroporto aqui é Augusto Severo É? É É, o nome é É Foto, ó, Bartolomeu, Laurence Gusmão Ele foi o precursor Um dos precursores da aviação Aqui, né Aí, ó Foto de Bartolomeu e Gusmão Apresentando as situações científicas aos nobres Parece aquele filme que eu assisto É Interessante O inventor Simplista Oi, Andres Ó, TI 74-73 Depostado na segunda sessão da diretoria do comércio Direção dos aerostatos Por Augusto Severo de Albuquerque e Maranhão Brasileiro natural do Rio Grande do Norte Capital federal 8 de outubro de 1892 Foto de Augusto Severo Durante a construção do Bartolomeu de Gusmão Aparelho de gás Do Bartolomeu de Gusmão Foto do balão dirigido Bartolomeu O nome do balão era Bartolomeu de Gusmão, né Ó, é foto da foto do Bartolomeu de Gusmão Com Augusto Severo, né Que é a lenda Bacana O avião presidencial Tem o nome de Augusto Severo Bacana É Aeroporto internacional Augusto Severo Esse é o daqui, né Aeroporto internacional Augusto Severo Esse é o daqui, né Aeroporto internacional Augusto Severo Esse é o Augusto Severo? E por que lá em cima está Fernando e Polito na costa? O pioneiro na conquista do espaço Outra frase do Severo Santos Dumont e Augusto Olha, Santos Dumont e Augusto Severo Construção do Instituto Brasileiro do SAI Do sal Sal As comemorações do ano de Santos Dumont 1956 Olha, era ele ou você mesmo A mesma foto Ele é o Santos Dumont do Rio Grande do Norte Ele é muito inteligente e ele não era novo E aí Mang nerveira A minha mutta Linont Que é a infância dele? filhos de Augusto aqui são os filhos Augusto e Otávio filhos do Augusto Severo, né? deve ser Augusto Júnior ou filho, né? tem o Augusto também fotografia na construção do Bartolomeu de Gusmão oferecida pela viúva sobrinho do aeronáutico sobrinho do aeronáutico que figura no grupo aos 12 anos legal olha aqui, meu amor tem tipo uma réplica aqui olha uma réplica aqui que lindo legal, né? quer tirar uma foto? vou tirar uma foto assim sim é e eu e você? fica mais um pouquinho assim eu estou vendo lá do outro lado como é bonito escrito bem-vindo à segunda guerra mundial cadê a nossa foto? não, você tem que tirar não sei o que ele está filmando não, você tem que tirar você aqui aonde? aqui tirou não? não, acho que não fica mais aqui na ponta que você está pegando a... hum não, para aqui mas aqui e aí o Nicola junho ai, 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 ai aqui, manhã está bonita deixa eu botar um pegando aqui aqui, ali fica aí Olha a família de Augusto, vocês viram? Ele fazendo almoço no hangar lá em Paris, olha. Olha, faz refeição no hangar em Paris. Deve ter muito, é pra ter muita coisa no hangar. É. Herói nacional. E a família dele. O ano que Natal conheceu o avião. 1922, olha o ano que Natal conheceu o avião. Passa por Natal um avião americano com o copiloto Pinto Martins. Brasileiro que hoje dá o nome ao aeroporto de Fortaleza. Aí, meu amor. Olha aqui, que interessante. Ó, em 1922, o ano que Natal conheceu o avião. Aí, passa por Natal um avião americano com o copiloto Pinto Martins, brasileiro, que hoje dá o nome ao aeroporto de Fortaleza. É, é muito, assim, porque eu nem sabia, tá vendo? É. Aqui, ó. Ó, Estados Unidos e Brasil. O piloto aeronave americano. E o copiloto brasileiro. Olha aqui, a história de Augusto Severo, que é bonita. Primeiro, Marte. A navegação aérea brasileira Augusto Severo tinha sido excelente como professor de matemática e deputado federal. Foi humanista, destacado líder abolicionista. Predicionista, dedicou-se à pesquisa científica e tecnológica e o levou à França para lá provar a dirigibilidade aeronáutica. Exaltou a humanidade no seu desejo de paz, o Pax. Colocou a pátria entre as noções e destacou o nosso estado com o seu sistema Potiguarania. Potiguarania. Segundo o depoimento, Severo era um homem alto, bonito, solidário, com os humildes, sempre bem-humorado e cheio de entusiasmo. Era dom de uma personalidade cativante, encantando as pessoas com a sua voz de baixo e profundo ou com o som melodioso de sua flauta. Santos Dumont. O nosso herói não foi apenas reconhecido na França, onde fora glorificado o seu companheiro Santos Dumont. No país das letras, Severo, que tinha sido companheiro de Rui Barbosa e Castro Alves, tornou-se amigo de grandes nomes como Emily Zola, além de cientistas e pesquisadores da conquista do espaço. Os inventores do Zepelin, consistentes da contribuição do brasileiro, quando o balão veio ao Brasil, mandaram desviar a rota para, em Natal, lançar sobre a estátua de Augusto Severo uma coroa de flores, com os dizeres, a Alemanha homenageia o Brasil, na pessoa de seu ilustre filho, sobre o túmulo de Augusto Severo, no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. O senador Almino Afonso resumiu em latim a sua vida. Sidera vincere conatus vincite mortem. Tentou ganhar os astros, venceu a morte. Essa mostra, no Museu Trampolim da Vitória da Vida e da Obra de Severo, celebra seus 120 anos de encantamento em Paris, na Avenida do Maini, e mostra a todos nós, sobretudo para a juventude, um exemplo de criatividade, ousadia, coragem e características do povo portuguai. Legal. Quirógenes da Cunha Lima, poeta e escritor, presidente da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. Hum? Está colocando para a gente visitar lá em Paris. É, legal. Paris? Uhum. Tem até a rua. Avenida do Maini. É. No Museu Trampolim da Vitória. Já vai anotando aí. Encontramento em Paris. Boa tarde. Na Avenida, boa tarde. Tudo bem? Você não está aqui antes, porque eu estava almoçando. Sem problema não. Vocês são de Minas? Eu sou de Minas, ela é daqui. De onde? Se chama Mantena. É norte, né? Pé de Governador Valadares. É norte, exatamente. Eu sou do Triângulo Mineiro, mas morei vinte e tantos anos em Belo Horizonte. É. Mais onze em Uberlândia. Mais lá no sul, né? Uberlândia não. Belo Horizonte é no centro, né? Centro, aham. E Uberlândia é no Nariz, né? Que é no Triângulo Mineiro. Uhum. A gente falou, tem um pessoal aí da sua terra. É. O nosso é mais norte. Perto da Bahia, Espírito Santo. É, perto disso. É depois de Valadares, até Teóflotone ou é antes? É, chega, passa Teóflotone, aí chega Valadares, aí vira direito. A gente já tá voltando. É. Teóflotone é quase, você tá quase caindo dentro da Bahia. É, é quase na Bahia mesmo. É, já fiz essa viagem algumas vezes. Já? De carro. De carro. É longe. A gente foi de carro, né, meu amor? O ano retrasado. Daqui até lá, também. Você foi pela, você foi até Aracaju. A gente foi pela 116. Você disse que é melhor que a 101. É. A gente foi pelas, foi pelas duas já. Não, eu fui com ela pela 101 e eu fui sozinho pela 116. É, 116 é melhor. É melhor. É. A 101 é muito trânsito e muito... 101, meu amigo, é um caminhão por metro quadrado. É, é. É horrível. Não anda. Não anda. Eu me arrependi. 101 é um arrependi. Você entrou, mas não devia ter entrado aqui. É. É perigosa demais. Os caras fazem loucura o tempo todo, que ninguém tem paciência. É. Então a 116 é mais tranquila. É. Embora tenha piedade. É. Mas tudo bem. É. É mais sossegado. É. E aí, vocês estão, vocês moram aqui? Moram. Moram. Moram.